Uma dupla presa depois de ressaltar uma senhora no bairro da Graça, aqui na capital baiana. Como se diz, os dois tocavam o terror por lá. Vamos lá ao vivo com o repórter em casa de Sapia, com informações. Bom dia, Sapia. Olá, Casimiro. Muito bom dia. Nós estamos aqui na 14ª Delegacia Territorial, no bairro da Barra. Ao meu lado, a delegada titular, a doutora Carmen Dolores, que vai nos apresentar hoje o Cazuza e o Independente. Mas o Cazuza não é um músico, não, aquele que faleceu. Esse Cazuza aqui, ele gosta de roubar as pessoas. Doutora, como é que vocês chegaram até os dois? Tivemos notícia de que um veículo estaria transitando pela Barra, com uma atitude suspeita, e como já havia uma situação de roubo, com utilização de veículos, então, comunicamos a Centel, o SI daqui também diligenciou a Polícia Militar, e a Guarda Municipal terminou por detê-los na Avenida Oceânica. Eles cometeram o primeiro ato aonde? O primeiro ato foi na calçada, migraram para a Graça, na Euclise da Cunha, fez nova vítima. Segundo eles, a preferência era por mulheres, acreditando ser alvos mais vulneráveis. E, nessa ação, eles transitavam normalmente com o veículo, paravam o veículo próximo às pessoas, à pessoa que ele queria assaltar, e anunciava o roubo. O que chama a atenção é essa nova modalidade, né, doutora? Sim, era um tipo de roubo que era praticado com motocicleta, e agora eles estão usando esse tipo de modalidade, que é exatamente com o veículo, a bordo do veículo, porque chama menos atenção das vítimas. Só que, a gente tirando de circulação, essa vítima já mostra, já mostra, inclusive, para outros que querem praticar esse tipo de crime, que não é tão fácil assim. E esses dois foram presos em flagrante, né, doutor? Presos em flagrante, pela prática desses dois roubos, cujas vítimas já estiveram aqui na delegacia, e fizeram reconhecimento de ambos como autores dos delitos, bem como a faca utilizada, a arma branca utilizada na ação delituosa. Pronto, vamos então conversar. Obrigado, doutor, e parabéns pelo trabalho, trabalho do SEA, delegada comandando aqui. A delegacia da Barra, que é uma delegacia tranquila, até aproveitar que, doutor, aqui a gente não tem muito essa questão de homicídio praticamente zero, deu uma zerada, a região está muito tranquila, né? Exatamente. A Barra tem uma sua especificidade, e o trabalho que a polícia vem desenvolvendo, realmente está aparecendo agora, com essa diminuição considerável de crimes. Inclusive, é como você disse, o tipo de crime é diferente, não temos homicídio por aqui. E essas ações que vêm sendo desenvolvidas, a gente vem trabalhando aí duro para coibí-las. Doutora Carmen Dolores, a delegada titulada 14º, e aqui o Cazuza e o Dependente. Quem é o Cazuza? É você? Quem é o Independente? Quem é um, quem é o outro? Quem é o Cazuza? Esse é o Cazuza? É o poeta? Está mudo, poeta? Cazuza é Marcos. Marcos, é isso? Quantos anos, Marcos? Não quer falar nada não, Marcos? Eu não gostaria de falar nada. Hã? Por que Cazuza parece com ele? Mostra o rosto ali para a câmera, o pessoal vê se você parece com o Cazuza ou não. Parece? O outro está dizendo que sim, aqui o Independente. Por que Independente? Você é Independente? Me diga uma coisa, foram só dois roubos ou tem mais? Com o rosto de vocês aí na televisão, vai aparecer mais vítimas, vão aparecer mais vítimas aqui para a doutora Carmen, para dizer que vocês cometeram assalto também. Vocês já confessaram nesses dois crimes. Começava com a doutora um pouco antes, Casimiro. O Independente, que é esse aqui, ele não tem passagem pela polícia. Como é que você entrou numa dessa? Você confirma isso, que você nunca esteve preso? Jamais foi para dentro de uma cadeia? Não. E por que você entrou numa dessa? É usuário de droga? Sim. Aí saiu para comprar droga, não tinha dinheiro, acabou roubando. É. Quero falar mais nada. Quem que é amigo do Danilo, dono do carro? Porque tem uma história, viu, Casimiro? O carro não pertence, nem o Independente, nem ao Cazuza. O carro pertence ao Danilo, uma terceira pessoa, que segundo eles relataram à delegada, eles estavam usando droga, e o Danilo emprestou o carro para eles irem buscar a droga. A forma que eles iam buscar foi essa, roubando as pessoas para depois vender, trocar a boca de fumo no crack, é onde for, porque a droga se encontra em qualquer esquina, infelizmente. E aí o que eles fizeram? Este carro, que tem placa de Sergipe, do estado de Sergipe, está no nome da mãe do Danilo, que a polícia agora está atrás do Danilo. Tem o nome todo do Danilo, doutora? Para a gente poder entrar em contato, poder aí chamar a atenção até da mãe? Não, porque o veículo não está no nome do Danilo. Essa informação do Danilo é apenas o prenome, porque quem informou foi... Eles mesmos não sabem o nome. Bem, eles mesmos sabem. Dizem que o conhecem de uso compartilhado de drogas. Agora, tem uma novidade aqui nessa história toda, viu, Sr. Casimiro? O Cazuza, que não é o poeta que morreu, já tem um homicídio nas costas. Mas é isso, Cazuza? 2002? Ficou preso só seis meses? Você confirma isso? Está aqui no documento. Você matou quem? Silêncio total, Sr. Casimiro. Não querem falar. É um direito que eles têm, né, doutora, de não falar, né? Sim, claro. Mas isso tudo confirmado. Mas o interrogatório, que eles foram ouvidos em termos de interrogatório, e confirmaram as ações delituosas. Ambos confirmaram, sem nenhuma dúvida. A nossa intenção, Sr. Casimiro, como o Sr. sempre faz, é mostrar o rosto dos dois, presos em flagrante, por assalto, que gostam de roubar mulheres, como disse a doutora, principalmente mulheres mais de idade, mais frágeis, para poder roubar, para poder comprar droga, para se alguém foi roubado por eles, que vem até a delegacia, né, doutora? Sim, eles, na verdade, eles falaram, roubaram mulheres. Inclusive, as que eles roubaram, eram adultas, jovens, não eram nem idosas. Mas, eles acreditam que a mulher é mais vulnerável para esse tipo de ação. Foi o que eles disseram. Desculpa a brincadeira, doutor, mas eles não dão o azar de pegar uma senhora, assim, no meio do caminho, né? Verdade. Iam ver o que era bom. Casimiro, é com você aí do estúdio, meu querido. O Cazuza, que não é o cantor, e o independente, que agora vai ficar dependendo do Estado e à disposição da Justiça. Ok, obrigado ao repórter Cato Sapia. Parabéns aí à delegada, né? Carme Dolores, atuando no bairro da Barra da Graça, naquela região toda aí. Os dois aí presos, reconhecidos, os dois, tanto o Cazuza, né, quanto o Independente, pelas vítimas, principalmente mulheres assaltadas, lá no bairro da Graça. Pegaram o carro de um amigo, de prenome Danilo, que é de propriedade da mãe de Danilo, quem nem sabe que o carro estava sendo usado para a prática de assaltos aí. Direito assegurado pela Constituição de não mostrar o rosto e não falar nada. É esse aí que aparece, conhecido como o Independente, que foi a primeira vez que entrou no mundo do crime, mas é aquela história, sempre tem a primeira vez, meu amigo, e que seja a última, tanto para você, quanto para o outro. eu não entendo, porque o outro já tem um homicídio nas costas e aí está solto. Numa boa, tá certo? Então, como disse a delegada aí, que eu parabenize mais uma vez, você se foi vítima, por favor, vá até a delegacia, se reconheceu os dois aí como assaltantes.